Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A55, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder ativar ou desativar o som do teclado de discagem, tem dois métodos, vou mostrar os dois para vocês. Primeiro entramos em configurações, descemos até a opção de som e vibração, vamos até som do sistema, e aqui onde está escrito o teclado de discagem, você pode ativar ou desativar o som do teclado de discagem. Se a gente voltar para trás, temos também aqui a vibração do sistema e temos a vibração do teclado de discagem também que a gente pode ativar e desativar. Essas opções, se você não encontrar, é só voltar para trás, vir nesse buscador, clicar aqui e escrever aqui, teclado de discagem. Escreve aqui o teclado de discagem, vai aparecer as opções aqui, então você pode clicar aqui, teclado de discagem, vibração do sistema, teclado de discagem, som do sistema. Então vamos clicar aqui no som e te traz diretamente a opção onde você ativa e desativa, beleza? Então bom galera, esse foi o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like e se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!